Olá, sou Patrícia Santiago, juntamente com Carlos Aleixo e com os alunos da graduação da Escola de Música da UFMG. Adriane Lins, Davi Ferraz, Ester dos Santos, Gabriel Estanislau, Janice Soares, Jéssica Delforno, Lucas Ladeira, Silene Costa Leão e Tatiana Martins, escrevi o artigo que vou apresentar a vocês. A aplicação dos princípios pedagógicos da aprendizagem baseada em projetos na elaboração de projetos de ensino-aprendizagem em música. Vamos relatar aqui uma experiência pedagógica que utiliza a produção de projetos de ensino-aprendizagem para favorecer a formação de professores de instrumento musical no contexto da graduação em música da UFMG. A produção desses projetos foi amparada por valores e suporte teórico provindos da abordagem conhecida como aprendizagem baseada em projetos. A disciplina intitulada Formação do Professor de Instrumento, Projetos de Ensino, ministrada por mim na Licenciatura em Música da UFMG, tem aplicado e testado substâncias dessa abordagem que é considerada uma renovação pedagógica significativa. A aprendizagem baseada em projetos é uma abordagem de ensino que vincula prática e teoria por meio da investigação de um problema ou de um tema, rompendo com a imposição de conteúdos pré-estabelecidos. Tais conteúdos serão definidos pelo próprio processo de desenvolvimento do projeto, segundo as demandas daqueles que o elaboram. A aprendizagem baseada em projetos é uma forma eficaz de envolver os alunos com o conteúdo de aprendizagem e é um formato empolgante e inovador de ensino. Projetos pedagógicos se configuram como planos de ensino ou planejamentos de atividades elaborados para um contexto educacional específico. Eles visam a organização e a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. A disciplina Formação do Professor de Instrumento Projetos de Ensino, ministrada no primeiro semestre de 2016, contou com aproximadamente 40 alunos da licenciatura em Música e do bacharelado em Instrumentos. 5 grupos instrumentais foram formados para a elaboração de projetos de ensino-aprendizagem referentes aos seus respectivos instrumentos, a saber, grupo cordas, grupo guitarra, grupo piano, grupo sopros e grupo violão. Na disciplina, a atuação dos alunos foi determinada pela mediação social, que envolve o trabalho colaborativo entre os membros dos grupos. E pela mediação pedagógica, que diz respeito à elaboração dos projetos realizados a partir das experiências prévias de cada participante. A atuação do professor na disciplina também passa pela mediação pedagógica, através do acompanhamento da aprendizagem e do apoio para a sistematização e formalização dos conhecimentos e de intervenção no processo de aprendizagem quando necessário. O professor também assume papel importante no norteamento das dinâmicas sociais dos alunos. Para a produção dos projetos pedagógicos, adotamos duas etapas. Etapa 1, definição dos temas. Etapa 2, elaboração do projeto. Cinco projetos pedagógicos foram produzidos na disciplina. Grupo guitarra, iniciação à guitarra, as primeiras palhetadas. Grupo piano, tocando de ouvido na aula de piano. Grupo sopros, embocadura, postura e apoio em instrumentos de sopra. Grupo violão, as dificuldades de aprendizagem do violão em diferentes faixas etárias. E grupo cordas, estratégias motivacionais para o estudo de instrumentos de cordas. Os projetos foram apresentados em forma escrita e em apresentação audiovisual. O filme que você vai assistir agora foi produzido pelo grupo cordas. Vamos ao filme. Você conhece seu aluno? Entende bem sua rotina? É. Por que ele não estuda todo dia? Observamos que os principais problemas que comprometem o desenvolvimento técnico-musical do aluno estão relacionados à falta de estudo diário. Já conhecemos o problema. Vamos buscar soluções? Para este vídeo, focaremos em estratégias que poderão ser aplicadas imediatamente por vocês. São elas... Estratégias motivacionais em sala de aula. Estratégias motivacionais extra-classe. Estratégias relativas à organização do estudo em casa. Estratégias de interação no grupo familiar. Como criar estratégias para o estudo do aluno? A repetição dos exercícios e trechos musicais são muito importantes para que a técnica seja automatizada. Porém, muitas das vezes, nossos alunos não gostam de repetir os exercícios. Como fazer para que a repetição seja prazerosa? Podemos, por exemplo, tocar os trechos difíceis de um exercício, isolando-os e pensando que a cada repetição devemos focar em um aspecto novo do trecho, como o dedilhado e a dinâmica. Podemos também agir de forma lúdica e isolar os trechos que apresentam dificuldades e fazer o jogo da janela. Você vai precisar de uma folha A4, cortada de molde da janela, que sobreposta à partitura, deixará à amostra somente o trecho com dificuldade de ser estudada. Forma de jogar. Enumerar os trechos da peça que deseja que o aluno estude mais ou tenha maior dificuldade. Escrever em pedaços pequenos de papel os números e dobros. Peça ao aluno para escolher um desses pequenos pedaços de papel e o número que sair será o trecho que ele tocará. Se o mesmo trecho sair três vezes consecutivas, ele tocará a peça inteira. É tão bom ter o reconhecimento do professor? E melhor ainda quando você recebe um presente por isso. As gratificações são um meio de recompensar o aluno por seu esforço e estimulá-lo a praticar mais e se superar sempre. Os itens contêm temas musicais. Cada um deles terá uma pontuação relacionada aos exercícios e repertório trabalhado em sala. A somatória dos exercícios concluídos resultará a aquisição de um desses objetos. Manter uma rotina de estudos é o ideal para conseguir bons resultados. Porém, muitas das vezes, gastamos tempo demais em determinados exercícios ou músicas e deixamos de lado outras coisas que podem ser importantes para o estudo do dia. Um diário de estudo pode te ajudar a organizar melhor nossa rotina e aproveitar ao máximo o tempo estudado. A tabela deverá ser entregue ao aluno para que ele faça um registro diário do conteúdo estudado. Você, professor, deverá preencher o campo de objetivos, pontuando em quais aspectos o aluno deverá ficar atento durante o estudo diário. A coluna de conteúdos será alterada de acordo com o que este está sendo trabalhado com cada aluno. Sugeremos que o professor fique com as tabelas preenchidas e, juntamente com o aluno, estabeleça um objetivo para ser alcançado ou uma quantidade de aula. E logo após alcançarem, analisem juntamente a trajetória. Projeto Cordas Adriane Lins David Ferraz Esther dos Santos Gabriel Stanislau Janice Maria Moreira Jéssica Del Forno Lucas Ladeira Silene Costa Tatiana Martins Música 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 O que é isso?